Ó, gente, chegamos na praia de Ubatuba, Periquiaçu, Periquiaçu, olha a felicidade, ó, a felicidade dele. Olha o que eu encontrei aqui em Ubatuba, olha o que eu encontrei, a Drica, olha, olha ela que apareceu, olha só, tá aqui em Ubatuba, você tá nadinha? Sim, olha, posso chegar, ó, oi, 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 Tequinho. E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Gente, dependendo do horário que você tá me assistindo, eu e Estuba, tá eu, Libinho e Joaquim, estou passando por Barueri, já já eu pego a rodovia, sentindo pra Ubatuba. E o sol tá muito bonito, conforme vocês estão podendo ver aí, ó, tá muito bonito o dia, olha que sol lindo, que azul maravilhoso do céu, né? O trânsito, tranquilo, não tive nenhum problema até agora, ó, daqui três horas eu chego em Ubatuba, né, ó, e... Tá uma viagem a princípio agradável, tá eu, Lipinho e Joaquim, é só. A gente tá indo lá pra Ubatuba agora, e conforme eu vou passando pelas rodovias, eu vou mostrando pra vocês, pra vocês me acompanharem aqui, tá? Isso é uma viagem, acho que bem gostosa, tranquila, é a primeira vez que eu gravo pra vocês indo pra Ubatuba, Já temos vários outros vídeos, né, fazendo Sorocaba-Ribeirão, Ribeirão com Sorocaba, São Paulo, né, mas pra Ubatuba é a primeira vez. E aí vamos bater um papo, vamos conversando, né, agora tô passando por Afalvili, né, Garapiguiba, Joaquim, a rodovia, e aí, e aí, né, e aí, como diz o mineiro, e aí não tem como escapar mais, né? E aí vamos ter um papinho, vamos conversando, jogando a prosa fora, saber um pouquinho de cada um de vocês, como eu sempre faço aqui. Cada vídeo que eu faço, você é Leandro Vieira nas ruas, né, é, ó gente, que bonito aqui, que lindo, né, olha esse prédio muito bonito, né? Cada construção, né, que tem aqui, que a gente fica realmente encantado, né, com esses prédios lindos, 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 né? E sobre o nosso canal, que é um dos maiores canais de cartões e contas do mundo, né? No Brasil não tem nada igual ao nosso canal, no fora do Brasil desconheço qualquer canal parecido com o nosso, e pela quantidade de cartões que nós temos aprovados, né, dá ao nosso canal um dos maiores do mundo, né? E um grupo que nós temos, um grupo de membros, que é um dos maiores também, gigantesco nosso grupo de membros, graças a Deus vocês aí estão sempre ligados com a gente, dando uma força, os membros do canal aí tem, só pra vocês terem ideia, nós temos membros que estão há mais de três anos interruptos no grupo, nunca saíram, são membros, são membros fiéis, membros que gostam mesmo de estar ali, de aprender, de saber, porque muitos entram um mês, dois meses e acham que já aprendeu, já entendeu as coisas, né? E tem outros não, que ficam aí há anos com a gente e vê cada novidade que aparece, cada coisa que acontece, é um novo, legal, a gente vê isso daí, o carinho das pessoas por nós também, né? Como que existe essa reciprocidade com a gente, né? Ó, gente, vou começar pelo, é, a cancela automática, ó. E uma vez que eu passei aqui, eu parei, né? É agora, ó lá, ó, abri tudo, porta aberta. Saia para a Avenida das Nações Unidas. Já, já eu pego as Nações Unidas. E vamos que vamos. Mas é bem legal, viu, gente? Muito gostoso você poder ter esse carinho das pessoas, inscritos e membros do canal. Nesse vídeo aqui eu quero abrir alguns números para vocês. Vocês vão ver que legal. Sabe a quantidade de milhões de pessoas que já tiveram cartões aprovados pelo nosso canal. Eu vou abrir alguns números para vocês aí, que é bem interessante, tá? Então, no decorrer do bate-papo aí, eu vou mostrar para vocês detalhe por detalhe, tá bom? Então, deixa eu segurar um pouquinho o vídeo, para não ficar tão longo assim também. Vai dar quase uma hora de vídeo. Vai ser bem gostoso. Ou mais, né? Porque eu vou dizer três horas, eu quero gravar uma quantidade de espaço legal para vocês aí de tempo. para vocês verem comigo como que está. Gente, olha que linda, né? Quando você olha São Paulo de longe, né? Olha aqui. Deixa eu aumentar para vocês verem aqui. Olha isso. Que coisa impressionante, né? É muito bonito. É prédios que não param mais. Olha isso, que coisa maravilhosa. E fora a vista da rodovia, que é linda, né? Você é bem cuidado, tem pedágio, né? Pedágio não é barato, não. Por isso, as rodovias são boas, né? E eu sou a favor, sim, de manter umas rodovias bonitas como essas em todo o estado, em todo o país. Então, você pega para aquelas cidades do Paraná, de Minas, que as estradas não são boas, né? Você vai lá para o Nordeste, você pega uma estrada cheia de buraco. Então, é interessante você ter uma rodovia cuidada como essa, para evitar a destruição de pneus, arrebentar o carro, sua moto, caminhão, né? Ficar parado em buracos. Então, se os governadores do seu estado, juntamente com o governo general, juntassem as mãos, né? Bota certeza que as rodovias seriam muito boas. 5,5 quilômetros. Ó, gente, passando pelos Estados Unidos, ó, a estátua da liberdade. Deu para ver muito pequeno, muito curto, né? A hora que eu lembrei de fazer isso, já tinha passado. É as lojas da van aqui de Osasco, tá? Eu estou entrando nas Nações Unidas agora. Pessoal, eu estou meio atrasado aqui, e até aumentou o tempo para chegar lá. Um trânsito tremendo. Já peguei aqui uns três garrafões aqui. Olha aqui o Eiser falando. Lotado. A rodovia aqui está lotada. As churrascarias aqui em torno do Tietê. Tudo lotado. Carro para tudo quanto é lado. Ou seja, dia dos pais, que é hoje, né? Meu pai passou aqui de sábado a domingo aqui em casa. A gente tomou café junto. Jantamos juntos, né? Isso no sábado e domingo. E agora estou indo para a Ubatuba. Gente do céu. Muito carro. Muito trânsito nesse momento aqui em São Paulo. Ainda bem, ainda bem que o tempo está bonito. O Joaquim está dormindo. O Lipinho está aqui já bufando aí de sono. O Joaquim está montando o 15º sono já. E nós estamos aqui, né? Tentando sair daqui de São Paulo. Ainda. Eu, Lipinho e Joaquim. Olha, eu já vou parar. Olha, para vocês verem. Olha. Vou encostar perto dos carros pretos. Está assim. Rodovia inteira está assim. Mas olha uma olhadinha aqui. Paisagem linda. Olha isso. Na lateral. Olha. Olha que bonito. Eu adoro ver árvores, né? Ainda mais esse modelo de árvores. Eu acho lindo, lindo, lindo. Olha isso. Aqui, gente, no Rio, até capivara tem, viu? Gente, quando você vê aqui as capivaras tomando sol, vem legal, né? Olha o tanto de carro parado e indo para São Paulo. Está vendo, olha? Olha o tanto. Olha o tanto de carro. Tudo parado. Eu acho que eu vou pegar a trans também. Olha isso. Tudo parado. Aqui é a dona Dutra. Presidente Dutra. Olha, gente. Agora toda a vida reto. Parou, teoricamente, o trânsito. Voltamos a estaca no anão. Uma bandeirinha do Brasil. Entendida. E esse céu azul lindo, né? Coisa maravilhosa, né? Isso é uma bênção. Radar que não para mais, né? Olha isso. É radar que não acaba mais. Quanto que é que esses caras ganham de radar, hein? Uma fortuna, né? Pedagem, hein? Imagina passando um milhão de carros por dia em cada pedágio cobrando 15 reais aí e 6 reais cobrando 9 reais é muita coisa, né, gente? Por dia, hein? Imagina uma pessoa que faz 3, 4 pedagens por dia quanto que não dá de pedagem, de lucro. Ó, gente. Aqui tem o Rancho da Pamonha e tem o Grau Market. Mas como o Limpio Jocca não pode entrar e eles... Ah, tá vendo? O Limpio Jocca tem que falar pra fora. Eu não vou parar aqui, não. Eu vou parar no Market, que lá no Market o Limpio Jocca pode entrar. E aí eu dou uma voltinha com eles pra fazer as necessidades deles. daqui acho que 4 minutinhos eu tô chegando no Grau Market, tá? Olha como que tá linda essas árvores. Tudo verdinha, gente, olha. Não choveu, né? Olha isso. Que bonito. E é isso, né? Na estrada a gente vai ouvindo uma musiquinha e apreciando essa paisagem linda que fica nas nossas mentes, né? Você parou pra pensar que muitas das imagens que a gente vê, a gente imagina, ficam presas em nossas mentes? A gente bate o olho assim e lembra, né? Olha, eu já passei por aqui. Nós não tiramos foto, mas a gente lembra desse espaço, desse momento, né? Muito bonito isso, né? Lá na frente eu tô vendo já o Spa lá. Tô vendo o Grau Market, ó. Ó, gente, depois de um... de umas horinhas já na estrada vou parar nesse grau mesmo. Pelo menos o Lívio Jóca pode chegar até um ponto comigo ali dentro, né? E aí eu tô tomando um cafezinho pra me acordar porque não tem ainda mais duas horas de viagem. Então, o Leandro Vieira não é ovo, né? E é bonito esse grau aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. O Pet pode entrar até um certo lugar aqui. tem o Espaço Pet. E aí eles vão entrar comigo, o Lívio e o Joaquim. Em 100 metros. Mantenha à esquerda para a BR-116 Norte, Rodovia Presidente Dupra. Deve estar lotado. Deixa eu ver se eu pego uma sombra. Mantenha à esquerda para a BR-116 Norte, Rodovia Presidente Dupra. Tá bom, bonita. Tá bom. Deixa eu parar o carro e depois você fala. Sua matraca. Em 100 metros. Vire à esquerda. Olha a boca, matraca. Em seguida, vire à direita. Essa matraca não para de falar. Eu esqueci a coleira do Joca, então o Joaquim tá aqui comigo, ó. Eu achei que ali é cheio, o grau, mas não tá não, gente. Tá cheio não. Lá dentro tá vazio, ó. Vou pedir um garfão. Vem, Joaquim, vem. Olha lá, Joaquim. Joaquim não foge, não. O único problema do Joaquim é cachorro. Se ele ver cachorro, eu tô perdido. Vem, Felipe. Ó, pessoal. Falta dois cachorrinhos aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vocês pensam que o Felipe quer entrar no carro? O Felipe quer, vai ter perna, é só vai ter perna, ó. Olha pra vocês verem como que tá o céu. Azul. Até uma borracharia tem aqui no grau que eu nem sabia. Ó. Não, Joca, aqui. Aqui, Joca, aqui. Vem aqui, Joca, aqui. Vem aqui. Ah, uma pombinha, gente, ó. Eles alimentam ali, ó. Mas presa, né? Que horror. Por que será que tá presa, hein? Não entendi. Gostei de ver isso, não. Tem alguma coisa escrita ali. Eu não vou chegar lá porque eu vou ficar doido, hein? Vou perguntar lá pra eles por que a pombinha tá presa. Gente, eu fui tomar um cafezinho e deixei eles aqui, ó. Ó que bonito, legal? Tem um espaço pet, ó. Eu larguei eles, busquei correndo meu cafezinho, ó. Ficaram assim quietinho aqui, ó. Aí eu vim pra aquele pessoal ali ficar de olho pra mim neles, eles ficaram. Esse casal aqui é o Market Pet. Eles viram pet, ó. Tá vendo, ó. Pet family. Ó, pet family. Tá vendo? Bem legal. Todo esse espaço aqui pro pet, ó. Aí ficam quietinhos aqui, ó. Tá vendo? Ó que bonito. E agora, Joy, fazer o nosso tour, né? Nós vamos agora fazer o nosso tour pra Ubatuba. Bora! Coutinho chegando em Perga Serra, pessoal. Eu quero mostrar pra vocês aí. É bem legal, né? A serra de Ubatuba. Muito bonita. Eu gosto. Tem gente que tem medo, né? Descer a serra. Eu não tenho medo, não. Então, gente. Vamos ter um papinho com vocês aqui agora. Conversando. Vamos jogar um papo aí legal, né? Vamos falar sobre o que o canal fez durante seis anos. Esses seis anos de canal, nós já fizemos parceria com Consultores do Bradesco, com o próprio Bradesco Prime, Santander Select e Van Gogh, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Safra, links de abertura de conta pelo C6 Bank, parceria com o Original e Porto Seguro, links do Carrefour, Atacadão, link dos cartões Itaú, Pão de Açúcar, Azul, Latam, Samsung, Vivo, entre outros, Credicard, links de contas digitais, como Altbank, Zero Bank, na época, né? O Brasil pré-pagos. e nesses seis anos, só para vocês terem ideia, a média, geralmente, de aprovação, pelo link, e percentual de aprovação, fica em torno de 1% a 5%. Então, desses seis anos aqui, você imagina a quantidade de cliques que nós tivemos de todos os links, abertura de contas e tudo mais. Só a Porto Seguro foram mais de 30 mil cartões. Imagina isso, 30 mil cartões da Porto Seguro, é incrível. Internacional, Gold, Platinum, Black, Infinity. Sem falar que foi um strom de limites aprovado aí pela Porto Seguro no nosso canal. Se você quer assistir a live diária, observa o quanto que foi aprovado de limites aí. O limite maior que eu vi até hoje foi R$ 600 mil para um único cartão. E aí você imagina a abertura de contas em banco, no Van Gogh, por exemplo, a nossa parceria com vários gerentes foram mais de mil contas abertas. Também pelo link Abri Conta Santander. Cartão América Express, do Bradesco, Bise Infinity, Elo Diners, Elo Manquim, Grafite, Platinum, pelo Bradesco, em seis anos de canal foram mais de 30 mil cartões. Aí você pega cartão Carrefour, Tacadão, foram mais de 50 mil cartões. Aí você pega a C6 Bank, abertura de contas, foram mais de 5 mil contas. Banco Inter, sem contar a Inter do Gourmet, que aí foi uma explosão de abertura para bater o cartão do Inter Black, né? No Inter foram mais quase um milhão de contas. Só no nosso canal. E aí você atrela isso a cartões de crédito aprovados, né? C6 Bank, Banco Original, o Levi, Raquel, tinha também outra consultora, hoje temos outros. Para você ter ideia, por mês, em média, 60 novas contas por consultor. Você multiplica isso daí, vezes 12, vezes 6 anos de canal. E assim, você observa os números. Financiamento imobiliário pela Caixa Econômica, pelo Santander, pelo Gradesco, com a ajuda do canal, foram mais de 500 casas próprias conseguidas aqui no canal. Investimentos em corretora como XP, Santander, Corretora, Itaú, entre outros aí, são milhares de membros que aprenderam a fazer investimentos. aprender a voar com milhas, pontos de graça, com a estratégia do nosso canal, com cartões de crédito. São milhares de membros que mudaram o seu perfil de cartão devido ao nosso canal. Em mais de 6 anos de canal, nós já ultrapassamos mais de 730 mil inscritos. Mais de 100 milhões de views em nosso canal. Três vídeos por dia, às 9h45, às 15h e a live 19h30. São mais de 4 mil vídeos gratuitos na nossa plataforma do YouTube. Mais de 35 mil seguidores no Instagram. Mais de 100 mil seguidores no nosso TikTok. Nosso blog nasceu também com uma quantidade de views que surpreende a cada dia. ou seja, o nosso canal tem uma força, um apelo muito grande em ajudar as pessoas a conhecer o mundo financeiro de bancos, cartões, investimentos, entre outros mais. E tudo isso, quem assiste o nosso canal, a lives, os vídeos, de graça, já consegue fazer a sua operação no conhecimento. A sua gestão no conhecimento. eu sempre digo o seguinte, que aquele que não tenta, não arrisca, dificilmente conseguirá alguma coisa. Pelo menos tentar. E olha o tanto de membros inscritos do canal que tentaram, que conseguiram, e hoje, pela primeira vez, já teve as operatas com pontos, com cartões, outros usaram os pontos para vender e fazer renda extra aqui no canal. Nas nossas lives diárias, a gente ensina tudo isso também. Então, é bem legal, se você pegar esse histórico de seis anos, foi muito sucesso, foi muito legal, galera toda conseguindo alguma coisa, e fico muito feliz, mais uma vez, por poder estar junto com vocês, mais este ano, completando agora seis anos de alta renda cartões. Obrigado, viu? Exploração a todos vocês. Então, um pouquinho de tudo que a gente já fez aqui no canal com vocês. Já mudei de faixa aqui, sentido Batuba-Paraty, ó. Tamoios, Dom Pedro. Agora, é 15 horas e 11 minutos que eu estou gravando. Dá uma olhadinha. Tem 1,5 quilômetros. Use a faixa da esquerda para manter a esquerda. Dá uma olhadinha. É outro tipo de pista, tá vendo? Batuba-Paraty faixa 1. É pra lá que eu vi. Tá vendo? Mas olha que dia lindo, né? Parece que o frio foi embora, né? Eu estou usando essa parte aqui, no meu braço. Vocês estão vendo aqui, no meu braço. É como se fosse uma meia de braço para tampar do sol. Deus me lhe, está queimando o meu braço. Tá vendo? Olha lá, Batuba-Paraty. Show? E vamos que vamos. Mantenha a esquerda para a saída 4, Ubatuba-Paraty. E agora? Esquerda. Será que é aqui? É. Espero que eu não fiz errado. Se eu fiz errado, eu perdi. Ó, gente. Aqui, você tira Ubatuba, você vê que tem muita fazenda, né? Eu vejo assim, passando por várias fazendas, tem criação de bois, de vaga, de gado, ó lá. Em 1,5 km. Está vendo? Sai à direita. Estou imaginando assim, o pessoal morar distante da cidade, assim, né? Porque a roça não é fácil, né, gente? Viver na roça não é fácil, não. Mas o pessoal gosta, né? São os guerreiros, verdadeiros guerreiros, né? Quem trabalha na lavoura realmente é é guerreiro. Meu pai, vocês viram a entrevista com meu pai, com meus pais? Meu pai contando, com 12 anos, já estava trabalhando. Minha mãe estava me contando que meu tio, meu irmão dela, fez autópsia, né, da... como é que ele faleceu? E o rapaz falou assim que nunca tinha visto uma mão tão calejada... Sai à direita para a saída 134. Nunca tinha visto uma mão tão calejada como a do meu tio, né? Minha mãe disse que desde criancinha trabalhava na roça, né? E não é fácil, né, gente? A nossa vida é muito curta, por isso que eu falo para vocês, não se apegue a bens materiais, não. Se apegue realmente a Deus, se apega realmente a coisas e você vê que a gente vale a pena. Bens, eu não me apego a nada. Carro, casa, bens internos dentro de casa, é bonito, é bonito, é gostoso, é gostoso, mas nós não levamos nada disso embora, né? Por isso que eu falo para vocês se cuidarem, é fácil, tem que ser feito enquanto está vivo depois de morto, não adianta mais querer ter as coisas, não é verdade? Pois bem, faça enquanto vocês estão vivos, tá bom? Tenha vontade de fazer isso, faça. não se apega a dinheiro, não se apega a essas coisas, Tá bom, gente? É uma filosofia minha que eu carrego porque eu já vi muita gente ir embora nesse país, nesse mundo, querendo realizar um sonho e não realizou. Tá? Tem uns aí que tentam, 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 depois de 70 anos de idade, 80 anos de idade, quer realizar um sonho. Se não realizou quando é jovem, depois de idoso, né? e dificilmente conseguirá. Lembra que o meu pai contou, banco, ele quer você enquanto é jovem. Depois que você fica idoso, o banco só quer seu dinheiro. Se você precisar dele pra alguma coisa, você esquece. Tá bom? Gente, aqui, eu já já vai acabar o wi-fi, vou ficar sem conexão. Mas, essa parte é tão gostosa. Isso é bem perigosa também, toma muito cuidado que aqui eu tô, eu tava em cima de um morro, agora eu tô descendo esse morro, tá vendo? Vocês conseguem perceber isso? Então, é bem perigoso aqui mesmo e aqui é uma uma zica zica, né? Mas é gostoso demais, né? Essa parte aqui, assim, é muito linda, é muito, muita árvores, é muita sombra, é muita área fresca. Vocês vão ver também algumas lanchonetezinhas paradas aqui, eu vou ver se eu paro. Vou mostrar pra vocês. Eu nunca parei. Essa é a primeira vez, tô morrendo de fome, já é 3h20, eu não almocei ainda, então, se eu consigo parar pra comer alguma coisinha. O problema que eu não trouxe é quando ele adoro joca, se ele vir um cachorro, ele corre. Não dá segura ele nas minhas pernas, e se eu paro pra comer alguma coisinha, ou se eu paro, ou se eu acho alguma coisa interessante, também, né? Aí a gente, pra não passar mal, né? Então, tem que ver o que vai comer com ele. Uns estão indo pra Batuba, outros estão voltando, né? Olha, pessoal, muito carro vindo, tá vendo? E nós, índio, é uma rodovia, Oswaldo Cruz, aqui, perigosa, né? Aqui no lado esquerdo, geralmente, sempre tem alguma, um santinho, uma cruz, se mostrando que aqui aconteceu um acidente, né? Então, já passei por cinco, já. É bem triste, né? Porque é uma rodovia perigosíssima. E o pessoal, você pode ver, que quer fazer outra passagem, e não ver o carro da frente, achar que tá tudo tranquilo, né? Tem muitas curvas aqui. Então, é bem perigoso mesmo. Eu não aconselho fazer... Eu não aconselho fazer outra passagem aqui de jeito algum. Mesmo que você não vê carro nenhum, continua na sua. Porque vem uma moto, vem um carro, bicicleta, é perigosíssimo. A gente sabe que tem carro que não anda nem a pau, né? Anda devagarinho, devagarinho. E aí, você fica nervoso e quer fazer outra passagem, né? É aí que acontece o acidente. Então, é uma rodovia perigosíssima mesmo. Então, você quer se manter... Já é difícil você dirigir pra você, né? Agora, imagina você dirigir pra você e pro outro e pro outro também. Não é fácil, tá? Então, também cuidado na hora da outra passagem, realmente, certifique-se que realmente você pode ultrapassar, porque tem carro que vai encostando em você. Tem carro que eles querem encostar de uma forma que quer ultrapassar de qualquer jeito, né? Eu tô aqui e tem um carro me jogando luz aqui e vai passar. Não vou deixar. Vai ficar ali porque é muito perigoso. Aqui não é momento de ultrapassagem, não. Vai ficar lá. Vou proteger ele e eu. Né? Tô certo? Tô certíssimo. Agora, na próxima curva eu vou dar a passagem pra ele. Mas porque eu tô vendo que é tranquilo, senão não daria, não. Bora lá? Vamos? Ó, gente. Que vista linda. Tá vendo? Olha que vista. Que escândalo de bonito, né? Um luxo. Ó, que luxo. Luxo poder ver isso. Luxo poder ver isso. Com vocês, ó. Olha isso, pessoal. Até agora, não achei um lugarzinho que eu posso parar pra comer com eles aqui. Já vi dois restaurantes, mas não deixei entrar cachorro, né? Então, como que eu vou parar pra comer? O B.O. é grande, né? E tem uma lei que permite entrar em qualquer lugar com cachorro. Nos Estados Unidos, você entra em restaurantes, supermercados, junto com cachorro, né? Aqui no Brasil, a frescurite. Frescurite não pode, pet não pode. Olha aí. E viagem bonita essa comigo que vocês estão fazendo, hein? Que viagem gostosa essa, hein? Tenho certeza que vocês estão gostando, hein? Olha que lugar lindo, né? Aqui é Ubatuba, gente. E vê um escárnio que passou, quase veio pro meu lado aqui. Cartão correndo e quase veio pra cima de mim. que Deus me liga. Aí, pessoal. Teve um carro na frente e deu duas piscadinhas de luz avisando que tinha por isso, hein? O que é isso daqui? Deixa eu ver. O que é isso daqui? Pamonha, né? Boa, aqui. gente, parei naquela loja, naquela lanchonete ali da Pamonha. Comi uma coxinha, tomei uma coquinha e uma aguinha e dei água pros meninos aqui. Pô, que tá tudo sujo de salgadinho. Agora eu tô com a barriguinha cheia. Minha barriguinha tá cheia, mas olha que coisa linda. Agora me fala, vale a pena ou não vale a pena fazer uma viagem dessa? Olha isso. Tô aproveitando que tá vindo o carro agora. Olha esse burro aqui na frente. Olha isso. Olha isso. Tá vendo? Ó. Tô dirigindo bem consciente pra vocês poderem ver que bonito. Olha essa visão. Agora pega a visão mesmo. Pega essa visão. Daqui a 50 minutos eu tô indo em Ubatuba. Deus quiser. Mais uma barraquinha. Olha os boi lá em cima. As vacas. Olha lá. Aqui embaixo é a fazenda mesmo. Dia dos pais, né? Todo mundo tá viajando. Olha a barraquinha. Ah, gente. Comprei duas pimentas. Eu adoro pimentas. Pimentas bem fortes, sabe? Aquelas pimentas escorpião. Sabe gostosa? Delícia. Uma pimenta, um arroz, feijão com ovinho. Meu Deus do céu. Primeiro, arroz, feijão, um bifinho, um ovinho e uma pimenta. cara, faz isso. Faz um bife a cavalo, só bife a cavalo. Um ovo em cima do bife, arroz, feijão e uma pimenta. Uma pimenta, várias pimentas, né? Eu adoro pimenta. Cara, que gostoso. É uma delícia. Uma, um luxo, tá? É um luxo comer. E tem mais que não tiver o bife, pode ser arroz, feijão, ovo e pimenta. Nossa Senhora. Nossa, tinha uma galinha sozinha ali. Deus, Deus é mais. Eu vi uma galinha sozinha ali. Não sei se é encruzilhada, o que que é isso. Só sei que o pessoal tava colocando a galinhazinha lá. A gente dá sinal pra polícia, né? A gente dá sinal pros motoristas que tem polícia ali na frente, pra eles diminuírem a velocidade. Tá bom? Olha que lindo, gente. Nós estamos a quase cinco minutos falando aqui, mostrando pra vocês essa paisagem lindíssima aqui pra ir pra Ubatuba. Se eu quisesse ir pro Paraty, também dá pra ir, tá? Olha que morro lindo. Olha que perigo que esse pessoal do carro assim, tem um carro com tudo, né? É um perigo. Um dia, gente, eu vim pra cá, eu vi um cara de bicicleta, um Ubatuba. É bem triste, né? Triste é assim que eu falo o seguinte, ele ter a saúde e tal não é triste. Mas é muita subida, muito morro, muita descida. Então, no momento que ele tá descendo, não pode descer com tudo por causa do perigo de bater, né? Frear e tal. E na hora de subir, tem que descer da bicicleta que não aguenta, né? É nesse sentido que eu fiz que o coitado, né? Dó. Mas é trabalhador, né? Com certeza. Mais uma lanchonetezinha. parece que não, mas o pessoal para, vive bem, eu parei lá, tinha um casal comendo aquela barraquinha da pamonha lá. Ó, gente, olha que coisa linda. duro é você parar atrás de um carro, o carro, por exemplo, aqui manda andar 60 km por hora, o carro anda 30. Aí você fica desesperado, então nesse momento você quer ultrapassar, você não aguenta, né? Tem carro, tem rede, aqui é difícil para dirigir, né? E eu sou uma pessoa elétrica, eu não aguento essa moleza não. Ó, gente, que bonito. Não é bonito? Olha isso, pessoal. Isso aqui é um luxo. Parece que o sol está se pondo já, né? Porque uma parte tem sol, outra parte não tem, mas não, está o sol pegando fogo mesmo. Ó, gente, essa parte aqui da rodovia Oswaldo Cruz, tá? Toda coberta com planta, com árvores, ó. Toda coberta com árvores. Então a sombra aqui é geladinha. Olha que lindo. Olha que gostoso, né? Então, olha, as árvores se juntam uma com a outra. Faz uma cabana. Olha isso. Coisa linda. Coisa de Deus, né? Olha. Olha que coisa maravilhosa, meu Deus. Né? Olha, gente, o que que eu estou vendo e proporcionando aqui para vocês que estão assistindo poder ver também, né? vocês estão vendo junto comigo. Olha que maravilha. É, olha que lindo. Olha só que beleza. Aí o sol bate, olha que coisa, contraste lindo que fica. Não é legal, gente? Olha isso. meia hora eu chego em Batuba, pessoal. sabe o que mais cansa? O Lipe e o Joca, o Joca é tranquilo, dorme que é uma beleza. O Lipe, ele fica subindo toda hora no seu colo, saindo, voltando, ele não tem sossego, sabe? O Lipe, ele é muito impaciente. Então, o chato de viajar em longa com ele é isso, né? Agora o Joaquim não, tá? Ele já dorme que é uma beleza. O Lipe já não suporta. E o Lipe é sortudo, ele foi o único que viajou de avião comigo já, viu? O Joaquim não viajou não, o Lipe já viajou. Gente, que coisa assim, eu acho linda essa rodovia, essa parte aqui das árvores, juntando com a outra, as outras. É muito bonito. Agora, aqui tá tudo obedecendo a velocidade, né? Todo mundo que acha que é 60 km por hora. o Lipe é educado, né? Dirige direitinho, não tem ultrapassagem, é isso? Agora, não tem, é porque não tem espaço pra ultrapassar. Se tivesse, você ia ver. E esse carro que tá na minha frente aqui, já fez três ultrapassagens já. E atrás de mim tá vindo um carro, já. Eu tô descendo a serra aqui, apareceu muitos carros batidos, parado aí, sem problema no motor, sei lá, algum problema, né? Carro parado. Aqui é bem perigoso, aqui a gente tá descendo a menos de 30 km por hora. e olha as curvas pra vocês dar uma olhadinha como que é, ó. Ó o que esse cara fez, fez errado. Ele vai invadir outra pista, tá vendo? Ó, tenta virar com vocês com uma mão só pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? É bem complicado aqui, difícil, ó, tava lá em cima, a gente vem descendo, tá vendo? Ó isso aqui. Então é aqui que é o perigo, tá vendo? o cara jogou uma luz que eu acho que tem polícia ali, tá vendo? E aqui contém neblina só por Deus. Um dia eu vim pra cá, peguei uma chuva, uma neblina, eu não enxergava nada, vez nada, vez nada. Tá vendo? Bem perigoso aqui. Então, por enquanto eu tô conseguindo dirigir com uma mão só e tô conseguindo fazer a virada, mas aqui na curva vai ser difícil, deixa eu ver. conseguindo. Aí ó, como vocês veem, bem difícil, ó. Ó. Verifique os freios, porque realmente a descida aqui é brusca, entendeu? Então, descendo a serra, ó. E tá tendo uma reforma na pista, então chega numa parte dessa pista aqui, eles param os carros que estão vindo e os que estão indo. E aí então eles falam, siga, siga, depois eles fecham a pista, vai a outra turma de carros, tá desse jeito aí. Então tá congestionado ali o trânsito. Mas aqui eu queria trazer pra vocês, e aqui já perdeu o sinal, pode ver, já não tem sinal mais. Tá vendo, gente? o mar, já já, estamos chegando em Guatulma. 20 minutos, praticamente. Vocês imaginam essa floresta, é uma floresta, né? Essas árvores aqui, como que cresceu, né? Coisa linda. Agora o que eu me pergunto é o seguinte, como que chegaram a conseguir fazer essa estrada aqui? meu, imagina a quantidade de pessoas que trabalharam aqui pra conseguir construir. Aí, ó, ele tá em obra, tá vendo, gente? Ó, tá em obra. Ó, tá vendo? Agora aqui fica mais complicado ainda, ó. Eles estão em obra. Aqui todo cuidado é pouco. Tá vendo? Aí, parou o carro já na pista. Aí, ó, parou o carro, tá vendo? Aí, ó, não tem como, tá vendo? Ó, tá vendo? Olha isso daí. É isso. Não faz revisão no carro, dando que dá, ó. Agora vai consturar todo mundo. Quem tá subindo tá perdido. pegamos um BO juntos aí, ó. Eu nunca fiz isso, de gravar, descer na serra, da forma que eu tô fazendo com vocês. Primeira vez, viu? Sintam-se privilegiados, porque eu não faço isso, não. Primeira vez, viu? Tô adorando. Aí, aí. É bom que eu fiquei de coordenação. Até aí eu vou assistir umas três vezes esse vídeo aqui. que eu tô adorando fazer isso. Alta renda nas ruas. Leandro Vieira e vocês. Membros inscritos do canal. Quero saber o que, gente? Eu quero ir lá na praia com o Lipinho Joaquim ainda. Eu vou chegar às cinco horas. Eu quero chegar cedo lá. A primeira coisa que eu quero fazer é levar o Lipinho Joaquim na praia. Eles adoram areia. Nossa. E vou levar mesmo. Tô nem aí. O Lipinho vai na areia. se divertir. Certo, gente? Vamos lá, então? Gente, já desci. Gente, já saí lá da serra. Agora, tô entrando já em Batuba. Dez minutinhos, então, lá. Aí, tô na rodovia Oswaldo Cruz ainda. Olha o que me dói aqui é ver esses cachorrinhos de rua. Olha lá, gente. Cachorrinho de rua. Muito cachorro abandonado aqui. E eu trouxe um saco de ração. Na hora que eu parar o carro, eu vou distribuir ração. E aí, pessoal. É isso. Ó, chegamos em Batuba. Agora, quando eu estiver lá dentro, quando eu chegar lá na praia, eu mostro pra vocês um pouquinho. Tá bom? Então, até lá agora. Show. Ó, gente. Chegamos na praia de Ubatuba. Periquiaçu. Periquiaçu. Olha a felicidade. Ó. A felicidade dele. Olha. Ele adora fazer isso. Mas aqui, mas aqui. Lise, olha as areias. Olha esse. Ele gosta de areia. Ele gosta de areia. Vem cá ver, pô. Olha lá. Olha isso, gente. Então, é isso. Ó, tá vendo? Eu vim na Ubatuba. Agora, você sempre viu um pouquinho a areia, faz uma meditação, reflexão. Ó, que legal. Tá vendo? Olha o que eu encontrei aqui na Ubatuba. Olha o que eu encontrei. A Drica. Olha. Olha ela que apareceu. Olha só. Tá aqui o Ubatuba, você danadinha. Sim. Olha. Posso chegar. Oi, Tequinho. Aí eu... Vamos já sobrar aqui, Drica. Ele aqui é chico. Ele tem a suolinho. Tem a suolinho. Ó. 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 Solta. Eu não pego mais ele, ó. Ó. Vem. 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 Deixa eu pizar com ele. Vem cá. Vem cá, Pitty. Ó, gente. Pitty, parou. Vem cá. Vai. Vai. Viu? Olha isso, gente. Vem cá. Vem. 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 Felipe não gosta de água, tá vendo? Felipe não gosta de água, não é? E com isso, missão cumprida, né? Chegamos aqui então em Ibatuba, Lipe, eu e Joquinha, e agora a gente conclui com vocês aqui no quadro. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até a próxima, e com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho